Fala galera, aqui quem fala é o Peck junto com o moço Mike Fala galera, aqui quem fala é o Mike Junto com o moço Júnior Galera, aqui é o moço Júnior junto com Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer uma nova brincadeira no Minecraft Brincadeiras E a brincadeira de hoje se chama Ache o Youtuber Basicamente vai ter um maninho que vai estar de fora aqui dos nossos amigos Pode ser o Jess, pode ser o Mike, que tá correndo atrás do Junto Pode ser o Mike E pode ser o Peck, pode ser qualquer um de nós aqui Vai ter uma pessoa que vai estar de fora e o objetivo dela é esconder a cabeça de um Youtuber Então hoje a gente vai fazer tematizado de Tazercraft Então vai ter o Mike e o Peck E como eu falei, ele vai esconder a cabeça do nosso amiguinho, né? Em algum lugar do mapa Os outros participantes vão tentar achar a cabeça Então ganha quem encontrar a cabeça primeiro Só que não é só isso, a brincadeira vai acontecer no seguinte Quando você encontrar a cabeça Os outros poderão tentar roubá-la de você Porque essa é a brincadeira É a trollagem a lei Então o outro nosso é Qualquer amiguinho pode tentar roubar a cabeça Se você morrer, você perde a cabeça e cai no chão Bom, lembrando que só ganha Só ganha Só ganha se alguém pegar a cabeça Por exemplo, igual eu vou pegar a cabeça aqui Do Peck E colocar dentro do baú Galera, só ganha quem colocar dentro do baú Se não colocar dentro do baú, a cabeça não ganha Beleza? E a pessoa que escondeu a cabeça Ela tem uma obrigação que é Não deixar ninguém tocar a cabeça Então vai ser um fuzuê total Não sei se vocês conseguiram entender Mas vocês vão ver jogando Vai ser a brincadeira Então hoje começa o Ache seu youtuber Bora lá, deixa o gostei Compartilha E se inscreve aí embaixo Vamos pro vídeo Vai E galera, vamos começar a nossa primeira partida De Ache o youtuber Eu vou começar sendo A pessoa que esconde a cabeça Então Eu já tô no game mod aqui Eu só vou achar um lugar bem legal Eles tão lá dentro E esses safados Estão aí? Sim Não, pera aí Fecha aí Vocês não podem olhar não Olha o jazz Fantasma, fantasma Galera, eu vou colocar um lugar difícil aqui Eu tenho que escolher um lugar bem difícil Mas tem que ser dentro da arena Eu vou colocar Tá, deixa eu pensar Não, não Tá, tá Eu acho que eu vou colocar aqui Beleza Beleza Tá perto dali Dali Ok Galera Pronto, coloquei o pack aqui Vamos esconder agora a cabeça E eu vou pegar minhas coisinhas Pra gente poder Pronto Vou pegar aqui meu peitoral E minha repulsão O meu trabalho É que ninguém pode entrar E colocar dentro desse baú Esse é meu trabalho Então Entrar no game mod aqui Vamos entrar no game mod zero E quando vocês quiserem Vocês podem sair Vão vocês falar já Na verdade, né Quando vocês quiserem Eu já tô preparado aqui Pra proteger minha cabeça Vai Bora Três Ó, vai lá perto, Jess Três Dois Um Valendo Vai Pode sair Aí, ó Ó Já tô me batendo Ó, já tô aqui já Uou Ai, ai O que que aconteceu Ele não deve ter colocado aqui no canto Nossa, o Cauê de relance Ele não deve ter colocado aqui no canto Ô, Cauê, sai daí Não Ah, que treinagem Nu Nu Eu não durei um segundo Eu tô vivo Eu tô vivo Não, eu tô vivo ainda Ah, não, não Não é esse meu Ai, meu Deus Peraí Não, não, não Acredita Eu peguei o Eu peguei Eu tenho que anunciar se eu achar a cabeça ou posso ficar calado Não, você tem que anunciar Não, mas é o que eu vou falar, né Porque eu vou saber que você pegou Ó, Cauê, tem aí Ó, achei Opa Opa Achei, achei Não dá trabalho Tem que pegar mais um stick agora, Matso Ô, vai Eu vou Não, não Ô, não vai que matar Caralho Achei Não, 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 não Não, não Não, não A cabeça tá no chão Eu não posso pegar a cabeça Não Não, não, não O Jess entrou O Jess entrou Ah, não, não, não Ô, aqui não tá não Aqui não tá não, Jess A cabeça Ah, não tá aí, ué O Ender, ele é só pra uma pessoa Ah É só ele vai vir Tá bom Eu achei que dava, velho Ah, tá bom Galera, 1x0 Aí, não, não Mas o Jess conseguiu Boa, boa Tava com ele Tá bom, galera Então, 1x0 o Jess Agora ele vira o Né, o que vai colocar a cabeça Então você vira o O pegador Ou Não sei o seu nome Vai lá Eu tenho que colocar ela no chão, né É Galera, vamos lá Segunda rodada Agora eu estou aqui Deixa eu até Já tô com a roupinha já, ó Já tô com a roupinha vermelha Pegar o nosso bastão Pronto Tô, tô preparado Deixa eu só botar Beleza Pode, pode Ô, Jess Se você já quiser colocar Já coloquei já Pode vir Já colocou? Então, pera aí Vai Beleza Já foi Acho que foi todo mundo, né Que isso? Nossa Eita Que isso? Meu Deus Ai Meu Deus Tem creeper aqui, mano Tem creeper aqui Cuidado, cuidado Nossa, mano O Jess trollou, galera Trollou O Jess apelão, mano Que isso? Cadê? Cadê a cabeça? Peraí, peraí Ai Filha Vai ter volta Vai ter volta, velho Foi trollado Vai ter volta, velho Ah, devolve Ah, já volto Peguei, peguei Deu muito errado esse trem, gente Peguei 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 Ajuda aqui Ajuda aqui Coloquei Coloquei Não Coloquei 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 Ah, eu ia estar ali Ô, Jess Mano Ô, Jess Não, não Vem cá Depoimento Vem cá Por favor Não, eu vou até entrar no GameVog Mas o que fizeram pra cima de mim, velho Ô, Jess Olha aqui Peraí Eu vou até tomar o meu leite Aqui Peraí Galera Momento do Jess Falar o depoimento dele Jess Quem é você Que escondedor que é você Que deixa o cara em 5 minutos achar Que escondedor é você, Jess Fale pra mim Cara Os monstros iam pra cima de mim Eu tive que fugir também, cara Ele se preocupou mais com os monstros Ai, meu Deus Mano Não é moral, velho Não é moral Se tivesse um jeito Tipo assim Os monstros atacarem só vocês E não eu Então agora eu vou mudar um pouquinho O Junior vai ser o próximo Bom, galera Vamos para a terceira partida, né Agora o Junior, né Que é o nosso escondedor O nosso que vai esconder a cabecinha Agora eu sei que vai esconder a cabeça Qual cabeça você vai esconder? A do Moço Mike Moço Mike Bom, a primeira foi do pack Bora lá, bora lá E agora vai ser do Moço Mike Quando você falar já A gente aperta aqui Então tá Deixa eu botar aqui Pronto Vai, vai Então galera Aperta o botão Já peguei o meu Já pegaram O dele e falta o Jesse Vai Ai, que safado Caraca Calma, calma, calma Que isso? Galera, vamos esperar sair primeiro Pera aí Já me agrediram ali Já me agrediram ali Galera, não tem problema Eu não tô vendo Desculpa, eu tô olhando pra baixo Ai, ai, ai Eu não dei esse pompom de lugar certo Pera, 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 pera Calma É onde é que eu tô? Tão me batendo aqui, socorro É, então tá por aqui Então eu já descobri Pra onde é a direção Ah Opa Tirei o guardião Sai Ah Ah, não Nunca se vê Qual é o trollzão, mano Ah, mas É isso É isso, galera 1 a 0 Baixa memória, Brasil No momento que eu morro Não tem como pegar vocês com a Ah, mas aí é porque você tem que ficar Você tem que pegar por trás, né, velho Eu na minha partida Foi difícil vocês pegar Quase que vocês perdiam, velho Porque aqui o cara não, né, mano Mas bom, galera Tem que ter jeito Tem que ter a manha Tem que ter a manha Ah, mano Eu nem participei dessa partida Eu morri na entrada Aí eu dei esse pôr no lugar errado Vou fazer o seguinte Ah, mas não fui eu que matei E vocês não estão saindo, gente Vocês se mataram lá sozinhos Eu me matei sozinho Tem que esperar sair pelo menos Tem que ter uns 10 segundos de respeito Ó, ó, ó Ó o Jess chorando, galera Ó o Jess chorando Aí, ó Hashtag sem mimimi Tô zoando, tô zoando, Jess Eu te adoro Eu nem participei desse trem Galera, vamos fazer o seguinte Como o Metsu agora não virou Nenhuma hora escondedor Metsu, pode ser você agora Na próxima, ó, bora Bom, galera Agora vai ser a vez do Metsu E vamos ver se ele vai dar certo Deixa eu botar aqui minha roupinha Cadê, cadê Ô, Jess Cadê Ô, Jess tá com roupa Aqui, pode botar Não, não Pera aí Vai, vai Eu quero dizer que o Jess tá sem roupa Junto com você Hum, o Jess tá E galera, se você tá gostando Galera, se vocês estiverem gostando Dessa série Querem que essa série continue Se você quiser que essa brincadeira Volte Deixa o like Então, galera Se tiver muito, muito like Eu volto Prometo E dá beijinho aqui Pronto Bora lá Quando você quiser, Metsu A gente abre Bora, então peraí O Metsu já tá aí fora Ó, nem vou olhar Galera, olha pra lá Olha pra lá Olha pra lá Olha esse Júnior Galera, vamos dar uns 5 segundinhos Pra sair Tá, beleza Vai Essa aqui ninguém vai achar Beleza, vai Botei o efeito aqui Vai, vai, vai Botei o efeito Bota aí o efeito Não adianta Não adianta Fica apertando aí Vai, 3, 2, 1 E coloquei Pode enviar Vai Ah, eu tô vendo o nome do Ih, agora eu não vi mais nome Tá por aqui, ó Eu já descobri que é por aqui Né? Metsu Oi Metsu Ai, não O Jazz já pegou, eu já Que barra, te matei O Jazz já pegou? Que barra O Jazz já pegou? Ah Não Não tem cabeça nenhuma Jazz Não tá com o Jazz? Eu fico com pena de bater nos caras E os caras me matam, véi Será que não tem? NÃO Gente Que isso Os caras são trinta de ira, véi Peraí, ainda Peraí, só pra saber Alguém tá com a cabeça? Não Ah, não Toma É por aqui, véi Cê sabe, né? Ô, Brinca, eu acho que a casa é um negócio de chato Ele sabe demais Ele me descobriu Corre Corre Metsu O cara tá tentando correr lerdo ali Os caras tá atrapalhando a entrada, véi Metsu, eu sei que cê tá aí Eu sei onde cê tá, Metsu Mano, eu sei Sai, vai, droga Não, mas peraí, um exemplo Se o procurador matar quem tá com a cabeça Eu posso pegar e colocar Pega o Júnior! Não, não, cê não pode pegar a cabeça, não Ele não pegou a cabeça Ele não toca a cabeça Ele matou o Jazz e não pegou Como assim, véi? Ô, mas não tem que falar quando pega a cabeça? Não, não, pode falar É o segundo que eu peguei, véi Nem deu tempo Deu falar nada Eu tô ouvindo barulho Ó, já coloquei a cabeça em outro lugar, hein Olha Que isso, mano Ah, mano Eu tô com raio descendo a galera e me matando, véi Eu tô fazendo nada Eu já tô com que acessar Toda hora tem que clicar nisso aqui Mano, eu tô tentando achar Calma Tá por aqui, véi Isso aqui Pô, essa tá boa, hein, essa partida, véi Tá difícil Ih, rapaz Tá difícil pra caramba Cadê, cadê Ó, tô dando a volta Ô, mamarço Mano Eu tô sendo muito pai Não vou fazer isso, não, véi Ah, Cauê Vai, vai, Cauê Não Sai, mate Não, ele me matou Oi Você não vai entrar aqui, não, Cauê Alguém mata o Cauê Mas, véi Mas, Jess, você não consegue me ver Ai, que droga Ele tá Cai Oh, não, Júnior Não faz isso, não Cai Aê Coloquei Ô, Júnior Você não podia ter matado, não, véi Eu tava protegendo o Cauê, véi Ai, Júnior Obrigadão Eu já não sei mais nada, cara Tô muito Ai, meu Deus Nossa, se matou O Cauê entrou Ô, Júnior deu aquela Mano, que Ô, Júnior foi o melhor de todos, véi Obrigadão, Júnior Eu matei todo mundo E que vê a cabeça Não, não, Júnior Você jogou muito Obrigado por ter ficado no meu time Meu traidor Aparece Júnior matou Júnior matou Júnior matou Que engraçado, meu O Júnior, o Júnior foi muito bom O Júnior, o Júnior, o Júnior foi muito bom Oi? O Jazz, ele tava com a cabeça Quando você matou o Jazz A cabeça saiu voando E você não pegou Você só pegou os itens dele A cabeça Nossa Pô, eu tenho conexão de stick Eu vou vender stick Galera Vamos para a última partida E minha família Pra essa última partida Vai ser um pouquinho diferente Eu e o Jazz Vamos ser os escondedores, né Onde a gente vai A gente vai esconder as cabeças Peck o Mike Peck o Mike Ah, finalmente a gente vai ser O Peck o Mike Está bonito, hein E é o seguinte Ah, obrigado O Metsu e o Júnior Vão tentar achar As duas cabeças Então Vocês vão ter o trabalho em dobro Só que a real Que eles tem, né Enquanto eles tem o palitinho de força A gente vai ter duas cabeças Que eles vão ter que procurar, né Então Bora lá Faz o seguinte Jazz Vamos combinar aqui Como é que a gente pode Pera aí, galera Ainda não abre não O Jazz Onde você quer botar Vai Mostra aí que A gente pega um lugar melhor Então os dois estão de complôzinho Então O Jazz, você escolhe Não Ó, quero só ver, hein O Jazz Entendeu? Entendeu? Aham Boa, boa Entendi Entendeu? Cada um cuida de um perímetro Beleza Pode começar Pode começar Começou, galera Começou Já fiz spawn point Já fiz spawn point Eu já tô já Já marquei Pronto Pode ir Eu também já tenho Vai, vai Começou Ó, não queria falar nada não Mas eu vou achar isso aqui em 10 segundos Ai Ai Métis Ai Ó, cáo há Ai Mas cê tá ligado, Métis Que os dois Têm que levar, né Logo assim Sem um doer um só Eu não posso E é Cês tão ligado Cês tão contra, hein Cês tão Não são amigo não Hein Ah, então eu tenho que achar as duas? Não! Tem que achar a juta! Eu nem preciso mais entrar, tá ligado? Ó, já coloquei uma, já coloquei uma Tá, tem que agora pegar outra Nossa, mano, onde é que tá isso aqui? Eu vou achar isso aqui, ai ai Cara, eu só acho isso chique, cara Eles tão culinando aqui Alguém me ajuda Nossa, você virou na hora, Matos A nem Liguei o Rask Ó, bora, 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 agora eu vou achar O problema é que eu não vejo nada e eles veem tudo Isso que é o complicado Ai, ai, Cauê Por que você me matou, Junior? Por que você tá me atrapalhando? Não, eu não tô não Não, meu Deus, corre, corre Ah, mas eu não dá pra conseguir Vem Junior, eu vou te ajudar Vem Junior Volta Matos Ah, se o Junior me achar já deu ruim já Atrapalha ele, Junior, vem que atrapalha aqui Eu mato, eu mato Vai Vai Cadê meu stick? Ae Ah, não, abre a porta, Jeff Eu não vei Vai, vai, vai Coloquei, coloquei, coloquei Tá bom, pera ai, mas ai deu um empate, né vei Já coloquei um E agora, vamos fazer o seguinte Já que deu um empate, a gente vai pegar uma cabeça E vai ter que, ó Eu coloquei a do Mike e ele colocou do Pac Não, não, a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar a do Mike, eu vou colocar no meio do mapa Não, vou colocar no meio do mapa, pra ser justo Volta lá, volta lá, todo mundo volta pra lá O Jess, e ai ganha quem conseguir pegar a cabeça lá e trazer aqui, beleza? 3, 2, 1 Começou Pera ai, vai Começou Pode ir, pode ir, pode ir Olha, eu já saio na vantagem Que o Junior vai me bater Ai ai Eu não bati na saída pra ser justo Agora eles vão ficar trolando, eles não vão deixar chegar lá no meio Ah, não é fácil ter aqui no knockback? Toma Jess Meu Deus Eu dei dano Não acredito vei Cadê, perai Já era, já era, já era Já era não, ele não sabe pra onde que é ai, ai ele foi errado O Junior foi errado Ele não sabe pra que lado que ele vai Mano, o Junior Achei Vem Junior Vem Junior Vem Junior Vai Junior Bate nele, bate nele Nossa, velho Calma, olha Junior, sou eu, sou eu, sou eu Olha o Metson, o Metson deu Ele tá no lugar errado O pessoal perdeu a noção, velho, ele não sabe Ok, o Metson tá aqui, ó Aqui, o Cauê tá aqui Vem, 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 vem Sai daqui, Junior Sai daqui, Junior Atrás, atrás, atrás Oh, ele tá atrás, o Metson tá aqui Ai, caraca, ai, caraca Vai, Junior, não, a gente não Ô, Junior, Junior, vou deixar isso em conta Vai, vai, mato Vou te ajudar, Junior Aaaaah O Metson ganhou O Metson ganhou O Metson ganhou, galera Até o próximo vídeo E falow Com esse canal de Geraldo aí que tá jogando comigo Tamo junto, falow Falow Falow